Muito obrigada. Aumentos que brilham. E nós vamos fechar o nosso programa com uma tecnologia desenvolvida por um aluno da Universidade do Porto e que foi patenteada no Japão. Em causa está uma investigação no âmbito da robótica que permite uma maior interação entre o robô e o humano. O Mendes que brilham está de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem. Este vídeo demonstra a capacidade auditiva de um robô ao interagir com o humano através do som e da linguagem corporal. Continuando? Vamos ver aí. Uma tecnologia inovadora que teve mão portuguesa e que foi patenteada no Japão. João Lobato Oliveira é protagonista principal desta invenção dividida entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Inescotec, a Universidade de Tóquio e a ONDA. Isto é uma tecnologia de audição robótica que permite melhorar a interação humano-robô. Portanto, nós, com esta patente e o trabalho que foi desenvolvido já agora entre a FEU, o Pinesc e a ONDA Research Institute no Japão, desenvolvemos uma série de ferramentas de audição robótica que permite, então, melhorar essa interação humano-robô, quer através da fala, quer através da dança, quer através, portanto, da análise musical e processamento de fala. Uma interação melhorada entre humano e robô que teve início em Portugal e que terminou no Japão, como nos explica o investigador. O processo surgiu com o meu doutoramento, sem que eu tinha que fazer, no fundo, um robô dançarino que interagisse com a música de forma natural e autónoma. E depois surgiu-me uma parceria com a ONDA, que tinha estes tais métodos de audição robótica e robôs mais sofisticados, onde implementei o que tinha desenvolvido, foi nomeadamente um detector de batidas e um processo de sincronização de movimentos robóticos, com o processo de reconhecimento de fala, de localização de objetos sonoros e supressão de ruído. Portanto, combinar todos estes fatores para eu conseguir ter uma interação natural e precisa com o humano. Uma tecnologia que hoje está patenteada, não apenas no Japão, mas também nos Estados Unidos. O robô já faz parte do dia-a-dia dos japoneses e agora, graças a esta invenção, com dedo português, interage mais facilmente com o humano. À medida que os robôs cada vez mais entram nas casas das pessoas, isto no Japão já acontece, portanto, têm que ser naturais, têm que ser capazes de interagir com o humano de forma o mais natural possível e têm que fazer sentido. Portanto, se eu estou a interagir com ele e pergunto como é que ele se chama, ele tem que me responder o nome, não pode responder outra coisa. Ou seja, se eu estou a interagir com ele sobre a forma de música, ele deve ser capaz de perceber a música, que estilo de música é que ele está a teitar e sincronizar-se também com essa música. Melhorias na interação do robô com o ser humano realizadas por um jovem portuense que depois deste feito não parou e já em território português desenvolveu algo novo, um localizador Bluetooth. Comecei a desenvolver já, ainda durante o doutoramento, portanto, que é um localizador Bluetooth que eu ocupo lá as minhas chaves, objetos pessoais, tamanho animais e crianças, para encontrar com o telemóvel. Portanto, essa foi uma empresa que depois surgiu, uma startup que surgiu com esta criação e que foi sediada em Portugal e é aí como encontro, portanto, a prosseguir este negócio onde já vendemos mais de 100 mil unidades para mais de 80 países. Mais uma inovação desenvolvida por João Lobato Oliveira que apesar de lamentar a falta de investimento no nosso país, é por cá que quer continuar a trabalhar. Sim, portanto, até porque queria exatamente trazer, portanto, manter o talento cá. Portanto, temos uma equipa também multidisciplinar, de pessoas também super qualificadas e deixar a tecnologia cá vendendo para todo o mundo. Portanto, no fundo, fazer aquilo que eu acho que falta um bocado ainda em Portugal, que é exportar para o mundo a nossa tecnologia, os nossos produtos. Uma tecnologia trabalhada por uma equipa atualmente com nove elementos que é liderada por uma mente brilhante que decidiu mostrar ao mundo a capacidade do investigador português. por favor, vamos ver o som. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.